E aqui embaixo galera, aqui embaixo tá os autocarros aqui embaixo, olha isso A estação é enorme aqui gente Só vim e pegar aqui embaixo, olha só Quem vem de lá, aquela escada rolante, sai do metro e comboio Sai aqui embaixo, compra o ticket E pega aqui embaixo Estação gigante aqui Central de caminhagem Não sei se esse aqui é o meu já, vou pegar aqui Olha aí galera, só pra vocês conseguirem se situar um pouco Aqui embaixo, olha só Ficou aqui, quem vai vir de lá, tudo pra cá agora E tem algumas máquinas aí pra pegar lanche E é isso aí gente, todos compartilham, tamo junto